Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, nesse domingo, Viva de Coriésia, O Péreo e Cor Maria, nesse dia 24 de outubro de 2021. Nos encontramos aqui no trigésimo, já trigésimo domingo do tempo comum daqui a pouco já é o advento, o tempo passa muito rápido, a preparação aí para o Natal já está às portas. Interessante hoje, no domingo, nós estamos meditando sobre o Evangelho de São Marcos. Então hoje se apresenta Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. E nós vamos nos encontrar hoje com um cego, o cego Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. e Jesus Nazareno começa a dizer ali, ouviu o que Jesus Nazareno estava passando, então ele começa a gritar aqui de uma forma alta, né? Senhor, tente piedade de mim, filho de Davi, tente piedade de mim. E as pessoas ali mandavam que ele calasse, né? Que ele não incomodasse o mestre. E ali então chamaram ele, coragem, né? Levanta-te, o Senhor tem confiança, o Senhor te chama. Então ali no diálogo com o cego, ele faz uma pergunta, o que queres que eu te faça, né? O que queres que eu te faça? E o cego respondeu, Rabuni, mestre, que eu recupere a vista. Esse eu recupere a vista, eu estou lendo aqui na catena áurea, só que na tradução do português aqui está mestre, que eu veja. É diferente, né? É diferente. Que eu veja, talvez tenha uma impressão que ele nunca enxergou. Que eu veja. Agora, que eu recupere a vista é totalmente diferente, porque pressupõe que ele um dia já tinha enxergado alguma coisa, ele enxergou alguma coisa. E a pergunta é essa, por que que ele perdeu a vista então? Mas, para a gente saber aqui o contexto que aconteceu isso aqui, quando diz aqui no versículo 46, Jesus saiu de Jericó. A cidade de Jericó, ela tem toda uma mística e todo um significado aqui. São Jerônimo diz o seguinte, o nome da cidade corresponde à paixão do Senhor, que se aproxima. Disse, pois, chegaram a Jericó. Jericó se traduz como lua ou anátema, pois o eclipse da carne de Cristo é a preparação da Jerusalém celeste. O eclipse da carne de Cristo é a preparação da Jerusalém celeste. Qual que é o eclipse? É a morte de Cristo, né? É a paixão de Cristo. Por isso então que ele fala, segue-se ao sair de Jericó, ele e os seus discípulos, a grande multidão, Bartimeu, mendigo, cego, filho de meu, estava sentado junto ao caminho. A paixão também dos filhos que sofrem, dos filhos que estão sofrendo pelo caminho. E esse Bartimeu é o filho que sofre pelo caminho, que está sofrendo pelo caminho. E é interessante que depois ainda, né, o sentido místico aqui de São Beda, Jericó, traduzido como lua, designa o defeito da nossa mutabilidade. O defeito da nossa mutabilidade. São Beda diz isso. Então, quando você olha para Bartimeu, você vê um homem que perdeu a vista, vamos dizer assim, vamos usar a interpretação latina aqui do latim, ele perdeu a vista por alguma coisa. O que que levou esse homem a perder a vista? Talvez a mutabilidade, a mutabilidade do pecado, porque o pecado gera em nós essa cegueira. O pecado gera no nosso coração uma cegueira. Você não consegue ver direito. Quantas vezes eu já tive essa impressão que quando você sai da confissão, quando você confessa seus pecados, quando você vai lá, faz um bom exame de consciência, confessa seus pecados, você sai diferente. Parece que você sai enxergando. O pecado, ele cega a cada um de nós. Ele cega você, ele cega. E o pecado nos cega. Designa então aqui Jericó o defeito da nossa mutabilidade. Aproximou-se de Jericó, o Senhor devolve a luz ao cego, pois vindo na carne e aproximando-se da paixão, conduziu muitos para a fé. Vindo na carne, sabendo que a carne não está pronta, o Espírito está pronta, mas a carne não está pronta, e aproximando-se da redenção da carne, ele joga luz. Ele devolve a luz. E como que a gente pode voltar cada vez mais a essa luz? A gente volta nessa luz através da confissão. O pecado, ele vai nos cegando cada vez mais. E você não consegue enxergar direito. Só Jesus, ele tem a capacidade de voltar e de dar de novo você à luz. Com efeito, não exibiu ao mundo o mistério do verbo nos primeiros tempos da encarnação, mas poucos antes de sofrer. Olha que interessante, porque quando você lembra do Natal, que é a encarnação do verbo, né? Et verbo, um caro, um facto, est. Quando você lembra do Natal, ele não mostrou a sua luz. Ele mostrou ali na epiphania a sua luz, mas ele não mostrou todo mundo, ele não mostrou ali, vamos dizer, a todo mundo, publicamente, né? Vieram até ele no Natal para ali celebrar. E ele então aqui agora, nesse momento, ele mostra a sua luz, ele devolve a luz, a luz da encarnação ao cego Bartimeu, que estava no meio do caminho. Olha que interpretação extremamente fantástica, né? Para você meditar, né? O Senhor que começa antes da sua paixão, ele devolve a luz àqueles que não estavam, ali, né? E continua ainda aqui, São Beda, de fato, de aproximando-se de Jericó, ter devolvido a vista a um homem, a um único homem, ao sair de Jericó, a dois, deu a conhecer que antes da sua paixão, pregou apenas para o povo dos judeus, mas depois da sua ressurreição e ascensão, manifestou pelos apóstolos os segredos profundos da divindade da humanidade, tanto ao qual judeu, quanto aos gentios. Claro, ele manifesta as nações, ele prega simplesmente ao povo judeu, mas a sua paixão e morte trouxe luz para o mundo todo e traz luz ao mundo todo. O problema é que as pessoas, elas querem ficar nessa luz artificial. E o que é a luz artificial? A luz artificial é a luz do mundo. O mundo tem uma luz artificial. Tem uma lâmpada aqui no meu quarto, ela queima quando é o passar do tempo, ela é artificial, ela não é natural, ela não tem um brilho próprio, ela não vem dela mesmo. O brilho da espiritualidade, o brilho de Jesus, vem dele mesmo. E vem de nós, porque o Senhor mora no nosso coração, e quanto mais você vai se aproximando das moradas de Cristo, quanto mais você vai aproximando, entrando e tendo um desenvolvimento espiritual, mais luz você vai ter no seu caminho. Se você está nas trevas, significa o quê? Significa a falta de luz. Significa a falta de luz. Não é que as trevas, ela é treva mesmo, mas ninguém aqui está nas trevas, simplesmente por um simples fato, falta de luz. Procure a luz, procure a luz verdadeira, não a luz artificial deste mundo, a luz que aparece aí em qualquer momento, uma luz que não traz vida. Só Jesus é a luz natural e divina. O resto da luz artificial é lua. A lua, ela não tem brilho próprio. Quem ilumina a lua é o sol. A lua não tem brilho próprio. Ela ilumina, está lá iluminada, mas porque o sol reflete nela. Por isso que Maria é a lua, iluminada pelo sol, e nós também somos chamados aqui, em Jericó, que significa lua, o homem estava querendo ser iluminado por Cristo. Bartimeu, quantas vezes Bartimeu procurou uma luz artificial, uma luz que não era dele, e aqui ele procurou a luz, e Bartimeu virou aqui a lua. A lua que não tem o brilho próprio, mas que é iluminada pelo Cristo. E Cristo quer iluminar todos nós, como o sol ilumina a lua. é a interpretação da catena áurea. Pela intercessão de São Xabel de Mangluves, é um padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Obrigado.